Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o tambor chocalho antigo. Vocês vão vir nessa localização aqui que eu mostrei a vocês no mapa. É um local um pouco escondido aqui fora dos caminhos que a gente costuma fazer pra zerar aqui o capítulo 2. A gente tá no capítulo 2. Se vocês quiserem, eu já tenho um vídeo mostrando como chegar nessa localização também. Posso colocar aí pra vocês se tiver muita dificuldade pra vocês, beleza? Mas basicamente vocês vão vir aqui até essa ponte. Vai ter esse boss aqui. Vocês, o cara veio furioso. Vocês vão enfrentar esse boss. Quando vocês derrotarem ele, vocês ganham aqui o tambor chocalho antigo. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!